e ela tá essa luz não tá batendo aqui né ela não tem uma era isso que tava na quarta-feira era essa mesma aqui tava mais claro na quarta-feira que foi hoje tá isso mesmo era o que tava a iluminação tá boa pessoal muito boa noite estamos aí começando mais uma live tá e hoje a gente tá fazendo a sexta parte de uma série de cinco lives que a gente vem fazendo fizemos duas anteriores nesse período de quarentena outras duas nos meses anteriores e eu estou aproveitando a quarentena para as sextas-feiras fazer lives sobre o tema dos chakras porque essa era uma ideia para fazer no canal do IPPB um programa só sobre chakras e aí como eu não tô fazendo as palestras de sexta lá no IPPB caso da quarentena eu estou fazendo essa série de programas sobre chakras e bioenergia aqui já fizemos cinco anteriores onde eu respondi perguntas abrir para perguntas e respostas gerais sobre o tema só que no programa anterior muita gente perguntava as mesmas coisas já abordadas nas lives anteriores e hoje também quem entrar de primeira vez vai perguntar o que já foi respondido antes então na semana passada no próprio chat aqui vocês me pediram para abordar algum tema específico e só no final abrir para perguntas e respostas em vez de fazer isso de forma geral então eu separei alguns temas como se fosse uma mini aula que eu vou esplanar em cima e depois eu vou abrir as perguntas sobre os temas que eu abordar hoje porque senão vai vir perguntas ainda gerais dos programas anteriores e na semana passada muitas perguntas não foram atendidas porque eram muitas a gente está tendo em média 4.500 pessoas a cada live no total assistindo e aqui no chat 500 a 700 pessoas no chat e as pessoas vão colocando perguntas eu só sou um não tem como responder a tudo então às vezes as pessoas ficam irritadas mas que eu posso fazer eu só só uma pessoa tentando responder e fazendo disso uma abertura tá então eu recebi e-mails essa semana de pessoas reclamando olha eu queria fazer pergunta de novo mas a maioria do pessoal pediu para não fazer assim então tô seguindo o que a maioria de vocês pediu na semana passada a abordagem de alguns temas específicos depois eu abro para gente responder sobre esses temas e aí escolho outros temas para semana que vem perguntas gerais já foram respondidas nas cinco lives anteriores e eu peço que na hora das perguntas perguntas sucintas diretas não há relatos pessoais grandes não tem como a gente fazer isso numa live com tanta gente tá e eu vou na medida do possível tentando explicar e nunca dá para atender a todo mundo se eu respondo perguntas gerais um monte de gente acha que tá empatando o tempo respondendo as mesmas coisas e não tá aprofundando se eu resolvo aprofundar um monte de gente reclama de que eu não tô respondendo perguntas gerais então eu vou fazer dessa forma hoje a gente vai ver como é o andamento e vamos ver a como é que fica a sequência tá bom então eu tinha prometido semana passada ficaram alguns temas que eu deixei no ar e falei ó no programa seguinte eu vou responder um dos temas era a diferença entre concentração e meditação o outro tema era sobre as três gunas as três qualidades da energia estão lembrados e vou mencionar a ação dos três chakras inferiores um problema que eu tenho observado em boa parte dos estudantes espirituais nesse tema hoje o jeffson não tá aqui me ajudando ele tá trabalhando e não não pôde vir então eu pedi o meu amigo Diego vem aqui Diego para estiverem do grupo de estudos do IPPB está aqui de máscara ele vai ficar ali no meu notebook listando depois as perguntas relativas aos temas que eu vou comentar e ele vai selecionar ali a partir disso não vai ter como selecionar as perguntas todas é impossível tá mas ele vai selecionar as que tenham a ver com o tema de hoje especificamente tá outra coisa eu recebi uma mensagem hoje de um grupo de mentores que trabalha comigo há muitos anos e eles são muito bacanas são são muito parceiros eu não tô falando de divindade estou falando de mentores extrafísicos e eu recebi essa mensagem e hoje eu teria que ter gravado o programa viagem espiritual que vai ao ar domingo 11 e meia da manhã na rádio vibe mundial nos 95.7 FM da rádio mundial de São Paulo e eu gravo nesse período de quarentena em casa sexta-feira mando lá para a rádio eles editam e domingo vai ao ar que estamos respeitando o período de quarentena a diretoria da rádio pediu para os apresentadores ficarem em casa e mandar os programas para lá exceção dos apresentadores que fazem consultas ao vivo e que tem que estar presentes lá acontece que o meu celular deu pau não carregava nada desde ontem eu não tive como gravar o programa no celular nem mandar então farei o programa domingo ao vivo às 11 e 30 eu vou até a rádio né excepcionalmente para fazer o programa e eu recebi uma mensagem é justamente para ler na rádio no domingo desse grupo de mentores a mensagem é tão bonita que eu tô pensando em talvez no finalzinho da live hoje lê-la para vocês eu acredito que pode ser útil para o estudo de vocês vamos ver com o andamento da live se dá tempo e se tem clima para gente passar uma mensagem dessa que aí eu já compartilho com vocês eu sei que vários de vocês são ouvintes do programa eu só vou adiantar caso vocês escutem no programa domingo é direcionada para o programa mas eu vou estar adiantando para vocês aqui dependendo do andamento como a gente for aqui hoje tá bom bom vamos lá bom dentro a da cosmogonia hindu nós temos diversas doutrinas diversos movimentos você tem o vedanta samkhya mimansa yoga vários grandes sistemas o vedanta baseado principalmente nos upanishads a parte final dos vedas né já outras áreas poderão se basear no bagavaguita que a parte essencial da do grande épico o mahabharata outros vão basear sua cosmogonia energia em cima do ramayana ou dos puranas ou dos vedas clássicos então dentre alguns sistemas como o yoga e o sankhya por exemplo se trabalha as energias da forma que eu vou esplanar para vocês agora e adaptar num contexto ocidental espiritualista universalista para gente entender e aplicar nos nossos estudos incluindo a parte dos chakras tá então se fala dentro de algumas doutrinas hindus de um princípio espiritual maior que a causa de tudo chamado então em sânscrito de poruxa que seria o espírito todo que está em tudo a essência maior que está em todas as coisas esse princípio espiritual emana de si mesmo uma manifestação dele que seria o que nós chamaríamos aqui no ocidente da criação então você falaria criador e criação criador poruxa criação a manifestação o universo seres e a vida então você tem o poruxa e do poruxa emana a manifestação essa manifestação é chamada prakriti ou maia maia não só no sentido de ilusão como os iogues afirmam mas no sentido de que as coisas são feitas de algum tipo de substância então por exemplo eu tenho uma cadeira aqui que está apoiando um copo de água ela é feita de madeira você pega um copo é feito de vidro um corpo é feito de ossos músculo carne sangue então as coisas manifestadas são constituídas de algum tipo de material que material é esse é o elemento fogo é água é terra é ar ou é a energia então desde priscas eras se fala na índia que tudo é energia né nesse sentido emanado pelo poruxa manifestado na prakriti ou seja na energia e se a gente comparar com que a física moderna fala matéria energia condensada e energia matéria em estado radiante ou seja tudo é energia em graus variados de condensação e hoje no mundo moderno a gente sabe disso mas os hindus já falavam nisso a moda deles revestidos dos simbolismos clássicos da velha índia então se falava de um poruxa e da sua emanação ou seja sua emanação é energia né que ao se condensar transforma os seres e as coisas esta energia prakriti ou maia aquilo de que as coisas são feitas de energia e eles então classificavam a manifestação das energias em três qualidades essenciais essas três qualidades foram chamadas de três gunas a palavra guna em sânscrito significa qualidade ou corda você as três cordas ou as três qualidades de toda a manifestação energia então dentro de alguns sistemas hindus se classifica energia em três qualidades ou seja um poruxa um original o espírito essencial a emanação que a natureza e na natureza a qualidade das energias sempre dividida em três níveis esses três níveis são rajas tamas e sátiva rajas é tudo aquilo que estimula o movimento tramas é tudo aquilo que paralisa congestiona e sátiva é o equilíbrio entre ambas as anteriores então quando uma coisa estimula movimento você fala que ela tem a qualidade de rajas então você diz aquilo ali é rajásico quando aquilo paralisa bloqueia você diz que tem a qualidade de tamas você fala aquilo é tamásico quando algo equilibra você é a qualidade de sátiva você então fala que aquilo é sátiva então rajásico o movimento tá másico aquilo que bloqueia sátiva o equilíbrio entre as três então você teria três qualidades da energia a manifestação pode ser rajásica tá másica ou sátiva então vamos pegar as três para vocês entenderem quando a energia tem a qualidade rajásica ela estimula movimento atividade né vamos dizer tudo que é agitado que impulsão no movimento é rajásico tudo que trava é tá másico e tudo que equilibra é sátiva deixa eu me dar um exemplo uma pessoa pavio curto que briga por qualquer coisa né infelizmente tem muitas pessoas que brigam demais às vezes por motivos os menores possíveis né então uma pessoa que estoura fácil quer brigar quer bater quer agredir você fala assim é pavio curto né é granada sem pino casca de ferida são tantas expressões populares que se fala em relação a alguém que é capaz de agredir de bater destrambelhado de uma crise emocional né então uma pessoa que estoura fácil briga muito você fala ela é muito rajásica ela é muito agitada temperamental agressiva então pega o oposto disso que seria o tamas o tamásico uma pessoa que nunca toma decisão que sempre se acovarda na hora de definir as coisas você fala ela é tamásica agora pega uma pessoa que é capaz de virar a mesa e mudar o jogo quando tem que fazer e é capaz de ficar quieta porque quando não for o momento de virar a mesa por estratégia ela é capaz de tanto virar a mesa quanto ficar quieta e esperar o momento então isto é sátrico que é o ponto de equilíbrio deixe-me dar um exemplo também a nível de esportes você pega um alguém que vai correr de fim de semana ou praticar musculação as primeiras vezes que é exagerar fica toda dolorida pode ter até alguma lesão muscular então ela exagera fez exercício demais você fala ela ficou rajásica exagerou pega a outra que não faz exercício nenhum você fala ela é tamásica porque não tá fazendo nada pega alguém que é um atleta que sabe o momento de fazer a prática sabe o momento de descansar e se alimentar corretamente você fala o exercício dele é sátvico então tudo que remontar ao equilíbrio entre rajás e tamás é chamado sátiva deixou usar um exemplo a nível de comida só para facilitar sem entrar no tema de alimentação porque tem muito fanático em cima desse tema de tanto fanático carnívoro quanto fanático que não come carne as pessoas elas entram como se fosse é uma guerra e aí a gente perde tempo e não estuda os temas que tem que estudar então não vou entrar no mérito de alimentação porque as pessoas polarizam muito isso igual a política né então vamos evitar isso é então vamos pegar nível de comida se você tomar um café ele tem cafeína cafeína estimulante então cafeína é rajásico porque estimula o movimento tá se você bater uma feijoada te dá um pesão depois um mocotó como muita gente come pessoal fica pesadona ela ficou tamásica agora você como por exemplo arroz integral uma fruta e se sente bem isto é sátvico só para ter uma ideia a nível de alimentação então por exemplo se uma pessoa vai deitar ela não deve tomar café perto da hora de deitar porque o café era jaz que vai estimular o metabolismo na hora que o metabolismo tem que relaxar agora se ela toma um café de manhã o café ativa ela quando ela tá tamásica e precisa do café para ativar então as coisas têm seus momentos deixa eu me dar um outro exemplo uma pessoa surtou uma pessoa com problemas mentais sérios surtou então duas outras três pessoas tentando segurar ela não consegue vem um médico e aplica uma injeção para apagar ela né para depois quando ela acordar fazer um tratamento então quando a pessoa surtou ela tá rajásica você aplica uma injeção para ela apagar que é tamásica então você às vezes é obrigado antes de chegar no sátvico a usar uma uma qualidade para diminuir a outra então a pessoa tá rajásica tacou tamás ela parou quando ela voltar a cima você vai fazer o tratamento que é sátvico agora uma pessoa tá prostrada é tá um incêndio a pessoa tá paralisada de medo vai ser queimada a vida viva alguém chega e fala vamos lá vamos lá sacou de ela ela acordar ela tava tá mas que agora precisou de alguém rajásico para acordar para tirá-la dali e ficar sátvico então nós podemos aplicar estas três qualidades essas três gunas no conexão o que que houve aqui voltei ao ar pessoal oscilou aqui a conexão desculpem tá saiu do ar por uns segundos é e aí se acontecer de novo vocês desculpem que as tá oscilando é no bairro todo tá é muita gente fazendo live de sexta-feira à noite né bom então é voltando ao tema a gente pode aplicar a essas três qualidades de energia nos nossos estudos tá acabei de citar uma se você estuda por exemplo experiências fora do corpo você não deve tomar café perto da hora de deitar porque você mantém o metabolismo no rajásico e isso não permite o relaxamento que propiciaria uma experiência extracorpórea por exemplo agora de manhã você não é para ficar relaxado você vai trabalhar então tomar um café é uma benção eu adoro café assim como vários de vocês mas a questão é precisamos usar as coisas certas nos momentos certos se eu tomo café no momento de manhã para me estimular para o dia é eu tô tomando algo rajásico mas para ficar sátil para combater o que é tamásica à noite eu não posso ingerir um líquido do rajásico e sim algo sátilico um chá de ervas que não tenha cafeína para ajudar o relaxamento tá o relaxamento e se você tomar álcool perto da hora de deitar e você estuda experiências fora do corpo você vai ficar tamásico que a sua consciência vai ficar mais baixa entorpecida e isso não ajuda na lucidez nas experiências fora do corpo agora tomar um copo de cerveja na hora do almoço é outra história mas perto da hora de deitar é muito complicado porque a pessoa vai ficar é tamásica então onde que a gente pode aplicar esse tipo de de qualidades energéticas tá vamos vamos dar um exemplo é pegando o conjunto dos sete chakras nós temos três inferiores umbilical gênito urinário e base da coluna na altura do chacra cardíaco três superiores laríngeo frontal e coronário e no meio do peito na caixa torácico chacra cardiorrespiratório então o chacra peitoral regula as energias de cima e de baixo dentro de uma mescla do equilíbrio das energias que circulam no corpo entre uma energia celeste que vem por cima entre uma energia terrestre por baixo ambas se encontram no meio da coluna na altura do chacra do chacra cardíaco se mesclam com a energia da própria respiração que os indústrias chamariam de prana e isso forma o campo energético do ser humano e as energias circulando em três movimentos ou absorção ou exteriorização ou circulação fechada de energia que é o chamado estado vibracional então o que que acontece é se uma pessoa entra num estado mental de agitação ela está num clima arajásico toda sua aura vai tomar as cores daquela agitação por isso que vocês escutam falar ou já leram sobre o tema de que uma pessoa quando está muito irritada a aura fica toda vermelha né porque é um esse é um a energia excessiva adrenalina subiu e adrenalina ela é projetada pelas glândulas supra renais que estão em cima dos rins e qual é o chacra que controla supra renais ou adrenais o chacra da base da coluna que capta o vermelho da terra e ele faz subir pelas costas né pegando as glândulas supra renais já expliquei sobre glândulas em programas anteriores então para que a adrenalina suba o chacra da base tem que dar o start da energia e a energia que entra na base é vermelha então toda a aura fica avermelhada e isso pode causar um problema por exemplo vocês já experimentaram raciocinar no meio de um acesso de raiva você não consegue porque a carga emocional tira a serenidade da lucidez e por isso ocorrem crimes passionais quando as pessoas perdem a capacidade de raciocínio e acaba cometendo uma loucura quando passa a carga emocional a pessoa fala eu não sei como fiz isso tá mas dá para saber claramente que ela ficou urajásica e isso tirou a capacidade de lucidez agora uma pessoa também tá mas que aqui não se mexe não faz nada ela também não avança em nada então os extremos são ruins por isso que se fala sátil aqui é o equilíbrio das duas anteriores numa mescla equilibrada e inteligente estrategicamente no meio das duas extremas então se a gente pegar os três chacras de baixo umbilical sexual e base da coluna eles são chacras que têm a ver com a sobrevivência nossa o chaco umbilical alimentação né o prana da comida o chacra geniturinário é o relacionamento sexual que propicia a reprodução a humana né um tem grande energia ali e o chacra da base da coluna conecta a pessoa a vida terrestre então você teria embaixo comida sexo e sono são as três bases isso colocando chacras no sentido estrito da energia eu não tô falando de qualidades espirituais dos chacras nesse ponto e sim de energias no corpo os três de cima laringe a comunicação frontal inteligência coronário consciência conhecimento então aqui sabedoria que é algo acima é além então entre os três superiores e os três inferiores tem um chacra cardíaco que harmoniza todo esse processo e aí entra um erro que eu tenho visto com muita frequência talvez herança dos velhos iogues da índia ou talvez dos mestres taoístas da China antiga ou talvez dos iniciados egípcios ou gregos que sempre falavam de uma vida espiritual para buscar o elevado e não ficar preso nas coisas inferiores acontece que estando encarnado morando no ocidente com vida social tendo que trabalhar todo dia precisamos de todos os chacras em ação o iogues antigo estava isolado dentro de um templo então ele não mexia muito os três de baixo comia frugalmente não andava tanto ficava uma vida restrita a gente morando em sociedade e em cidade a gente anda a gente come a gente trabalha então os três chacras de baixo funcionam quando se fala inferior é não colocar emoções pesadas rajásicas ou tamásicas em cima dos três de baixo então o chaco umbilical ele pega toda a região nossa de entranhas incluindo o plexo solar que é no físico é a sede das emoções mais grossas o chakra cardíaco é a sede dos sentimentos superiores então o chaco umbilical é extremamente irajásico irritadinho né já o chakra da base é extremamente tamásico ele está ligado à terra as energias mais congestionadas mas ele é necessário para manter esse corpo humano funcionando para que o espírito se manifeste e possa trabalhar e aprender durante uma encarnação então o erro que eu tenho visto olha meus irmãos evite ativar o chakra de baixo trabalha só do chakra cardíaco para cima então surgiu esotericamente ou nos níveis iogues ou taoísta um desprezo pelos três chacras de baixo o que é um erro todos os chacras são importantes da cabeça aos pés agora quando se fala tudo importante e no ponto de equilíbrio nós estamos vivendo materialmente nós vamos ao banheiro no banheiro no banheiro é você está entrando em ação o chakra é da base da coluna que é jogar o produto do processo da digestão para fora é uma ação de um chakra de baixo então você está sentado no vaso sanitário fazendo necessidades naturais significa que você é inferior por isso não é uma necessidade física de um chakra de baixo de excretar o subproduto do processo da digestão para fora já que o organismo não aproveitou aquela parte então quando se fala inferior no sentido de ser na parte de baixo não está se falando no sentido moral e aí é que muita gente comete o erro aí eu não mexo com os três de baixo mexe sim porque você come você anda você faz as coisas vai ao banheiro isso são atividades inferiores da parte de baixo do corpo mas aí as pessoas não entenderam irmão concentre do chakra cardíaco para cima como se você não tivesse atividade nos chakras de baixo e tem essa atividade ali que ela é fisiológica normal então quando se fala de ideais espirituais você está falando de evolução amor sabedoria é claro você vai buscar como valor mas não significando que você nega a realidade física porque em função de negar a realidade física muitos estudantes espirituais negam a própria vida humana e aí eu pergunto reencarnou para quê? para viver e aprender algo aqui senão a gente teria ficado do lado de lá como espírito desencarnado não a gente está encaixado na matéria tem algo a aprender aqui o que não pode é deixar os três de baixo tamásicos ou rajásicos e usar o coração e os de cima para equilibrar os de baixo tornando os sátvicos para que o sistema inteiro fique alinhado por isso que os iogues trabalhavam com as três qualidades da energia para explicar justamente essas qualidades dos chakras e eu acho importante estar explanando isso para vocês em aberto do que ficar respondendo perguntas gerais sobre coisas que eu já respondi e que hoje se eu tenho tempo de explanar vocês podem aprofundar muito mais se eu puder explanar alguns temas que não são tão comuns assim tá bom? e outra coisa é só para emendar porque é um acréscimo interessante nisso quando uma pessoa está com raiva a adrenalina sobe então como eu já falei toda a aura fica vermelha o caso do chakra básico dá o suporte para as supra-renais que fazem a adrenalina disparar na corrente sanguínea quando a adrenalina está toda o coração acelera a musculatura se enche de sangue é o instinto de autodefesa ou para enfrentar o perigo ou para fugir da presa o instinto que todo organismo tem até os animais então instinto de sobrevivência dispara muitas vezes pelo medo muitas vezes pela agitação medo é tamás com agitação é agitação é rajas então o rajas e tamas disparam a adrenalina de alguma forma e a adrenalina acelerando o mecanismo ela queima muita caloria porque o organismo tem que funcionar de forma excessiva depois que a pessoa passa a agitação ou um momento de raiva ela está esgotada que queimou muita caloria né? Nessa excitação então pessoas agitadas demais e que gostam de brigar muito ou de pilhar muito as coisas elas envelhecem mais rápido porque há uma oxidação maior no sistema dela devido a carga de adrenalina está sempre em ação podem perguntar a qualquer médico que vai confirmar isso que eu estou falando para vocês muita descarga de adrenalina é um estresse excessivo para o corpo que vai gerar consequências psicossomáticas e fisiológicas em algum momento pode conversar com seu médico que ele vai clarear isso para vocês normalmente então onde que isso se aplica no estudo da gente? Então imaginemos uma pessoa que gosta muito de brigar tá? Ou por exemplo alguém que gosta de praticar esportes perigosos e pôr em risco a vida aqui no bairro onde eu moro da saúde eu vejo lá embaixo a Avenida Ricardo Jaffé onde antigamente tinham pegas de carro sabe? A multidão ficava ali o pessoal fazendo pegas de carro de vez em quando tinha alguns acidentes isso na sexta-feira de madrugada de sexta para sábado boa parte do pessoal mamado de álcool na madrugada lá no Rio de Janeiro onde eu cresci vivi até os 28 anos tinha um pega muito famoso no bairro da Penha inclusive eu trabalhava numa empresa da Avenida Lobo Júnior e também trabalhei numa transversal ali a Conde de Agrolongo e vários anos ali no bairro da Penha então eu sabia do pega que tinha ali então de vez em quando dá um acidente um cara perde o controle atropela alguém que está assistindo ou bate no outro carro a gente sabe o problema que é e os governos têm naturalmente inibido isso por causa do perigo para pessoas que não estão no pega e acabam entrando no acidente porque o carro voou sobre o outro e bateu numa pessoa que não tinha nada a ver que estava passando ali perto então é uma coisa socialmente complicada por causa dos acidentes que ocorrem então o que que rola? Na hora que a pessoa está ali no pega a adrenalina está toda ela se sente viva se sente cheia de energia ela está pilhada ela está trajásica então um esporte perigoso que ela pode se machucar muitas vezes um motorista daqueles um rapaz ou uma mulher né ali podem ter um filho pequeno em casa que dependem deles e eles estão pondo em risco a vida e não estão pensando no risco de uma criança crescer sem o pai ou sem a mãe mas na hora a pessoa não pensa nisso ela está pilhada está cheia de energia a mesma coisa pessoas que praticam esportes sejam eles quais forem colocando a própria vida em risco quando a pessoa está pilhada ali ela se sente viva se sente forte é como se fosse a cachaça dela a nível emocional quando ela está ali sobe então dá para ver que isso é um esquema arajásico que depois que passa a pessoa fica tamásica porque ela fica esgotada e aí basta a gente ver as pessoas pilhadas com vários temas que sempre dá encrenca discutir política religião futebol vocês sabem do que eu estou falando a encrenca que é a polarização porque as pessoas ficam arajásicas demais cada um tentando expor sua verdade passando por cima dos outros então é tudo que era já se estimula encrenca briga tudo que é tamás trava a pessoa e tudo que é sátiva equilibra ela na sua manifestação então observem bem o alerta que eu vou fazer para vocês um dia eu contei isso lá na rádio mundial já devo ter contado em algum outro programa mas não completo como dessa vez uma pessoa que gosta muito de brigar eu conheci pessoas na minha infância que dizia assim eu pago um boi para não brigar mas eu pago uma boiada para ninguém me tirar da briga porque eu vou lá e arrebento tem muita gente assim infelizmente por isso tanta violência no mundo então o que ocorre na hora que a pessoa está pilhada para brigar a adrenalina ela sobe então ela se sente viva e aí que está o problema ela se acostuma com essa carga de adrenalina diária a aura vermelha que ela não sabe disso então todo dia ela tem que puxar um pé de briga com alguém num dia que não acontece nada para excitá-la ela fala que dia chato não acontece nada e procura provocar uma encrenca porque só assim ela se sente viva vocês sabem que tem muita gente assim e eu não estou criticando ninguém estou constatando um fato social e explicando energeticamente como funciona o lance então na hora que a adrenalina dispara pessoal tá brigando e tal tudo vermelho tá o problema ela se acostuma com essas descargas então todo dia tem que ter uma encrenca um belo dia ela desencarna passa para o plano extrafísico ela é uma pessoa violenta extremamente era jássica não tem como alcançar um plano extrafísico sátvico olha como a nomenclatura aí tá ajudando então tende às vezes a ficar gravitando em planos subplanos extrafísicos mais densos ou então apegada ao campo energético dupletérico dos ambientes onde viveu vocês todos sabem disso também então semelhante atrás semelhante a uma lei da natureza esta criatura desencarnada sente falta da descarga de adrenalina mas agora ela não tem mais o corpo físico ela está se manifestando no corpo extrafísico psicosoma corpo astral perispírito né corpo de luz tanto faz o nome que vocês quiserem chamar corpo espiritual e ali não tem adrenalina porque não tem supra renais então ela vai sentir falta da descarga de adrenalina e não tem mais o corpo ela é viciada nesse tipo de energia então ela vai procurar encostar na aura de alguém encarnado que alguém que tem um corpo humano tem adrenalina e essa entidade vai tentar estimular na pessoa um clima arajássico de irritabilidade para que a pessoa fique com a aura toda vermelha e assim seja drenada e a entidade invasora possa tomar sua dose do corpo de outro pela energia normalmente pelos três chakras de baixo ou às vezes pelo chacra secundário que tem na base da nuca que os iogues chamavam na crioga de boca do dragão que aí eu não tenho como explicar em detalhes isso para vocês aqui então um vampirismo vocês sempre escutam falar de vampirismo por causa de drogas pesadas entidades que vão lá e sugam energia e é real vampirismo de pessoas alcoolizadas de forma extrema e outros tipos de vampirismo eu estou explicando para vocês que existe um vampirismo de adrenalina não adrenalina enquanto hormônio mas o chacra responsável pela carga de adrenalina é o chacra da base e vai ter o auxílio do chacra sexual e umbilical no processo os três de baixo deixa a aura extremamente arajássica e a pessoa pode ficar aberta para a entrada de um vampiro energético por adrenalina ou seja uma obsessão arajássica em outros casos o espírito obsessor tenta implantar um clima de inércia dentro da mente da pessoa para que ela não progrida e não saia da sintonia dele ou seja uma obsessão tá mágica o que que tira obsessão quando a pessoa tá sátvica em pleno equilíbrio tentando se ajustar faça um teste com vocês mesmos vocês que dirigem de repente alguém fecha vocês no trânsito alguém fecha o carro de vocês no trânsito e isso irrita é claro e aí por exemplo observa analisa um ano atrás se alguém fechasse o seu carro o que que você faria correria atrás para fechar o carro de alguém também para se vingar hoje alguém te fechou o que que você faz corre atrás para fechar ou sai de perto maluco e desvia para você perceber se tá tendo algum progresso né antes era arajássica vou correr atrás vão me vingar não agora eu tô caindo fora mas não é por covardia que é tá mágico é porque eu não quero briga eu não tô nessa vibe isso é sátvico e hoje as pessoas estão muito pilhadas qualquer coisa se irritam né e ficam arajássica isso envelhece a pessoa desgasta demais a pessoa e muita gente fica assim por vários motivos né existem os motivos justos aonde você vai gastar adrenalina do seu corpo para motivos justos do dia a dia na necessidade cotidiana da vida o que eu tô falando é o desgaste excessivo das energias que eram para ser aplicadas na vida estão sendo desgastadas em processos arajássicos ou tamássicos porque a pessoa não tem o ponto de equilíbrio e muitos estudantes espirituais também são assim então nossa humanidade pende para o arajássico e pende para o sátvico e quando eu falo a humanidade eu me incluo nela vocês também estão dentro dela e os estudos espirituais que a gente faz é a tentativa de nos tornarmos sátvicos no meio dessa loucura toda tá mais corajásica estudos espirituais chamam atenção da gente para o despertar da consciência para melhoria do caráter não é para virar anjo virar mestre mas para melhorar a si próprio vencer a si mesmo então estudos espirituais seja em que linha for se levam você a reflexão ponderação serenidade equilíbrio e tudo que é sátvico esses estudos estão ajudando vocês independentemente da área que seja aquela área que você tá estudando ou frequentando seja lá qual for ela te deixa em paz de espírito tá ótimo ali os valores são do bem da luz são positivos para o seu caráter para sua evolução e melhoria do meio segue ali onde você tá vai tocando a bola aquilo ali é sátvico agora aonde você tá indo estimula fanatismo aquilo ali vai deixar sua consciência tá mágica porque você vai achar que sua verdade tá só ali ou aquele lugar que você vai ensina você a atacar os outros de outros lugares ali arajássico não fica então busque tem que observar o que que é sátvico em relação aos seus estudos espirituais a gente tem um chat aqui agora com as pessoas eu não tô olhando chat o Diego tá olhando para mim então as pessoas falam comigo ali eu não tô vendo né aí a pessoa se aborrece ela ficar arajássica e eu tô aqui expondo um tema de forma sátvica que é o que eu sei fazer passar um conhecimento dessa forma didática aberta simples e normal então o outro fala ah eu tô triste que não respondeu isso é tamas mas eu não tenho como fazer isso para ficar sátvico eu preciso fazer o que me deixa em ponto de equilíbrio e uma das coisas que me deixa bem é poder conversar passar compartilhar esse conhecimento espiritual que não é comum com esta abordagem que eu então creio que já deu para a gente entender tá legal tá legal tamas rajas sátvico até agora deu para espero que vocês estejam entendendo tô fazendo da da forma mais didática possível tá gente bom o outro tema que ficou semana passada foi sobre concentração e meditação uma pessoa perguntou e eu falei olha espera um pouquinho que no próximo programa eu vou abordar esse tema e eu citei os aforismos do yoga do Patanjali lembram e fiquei de explicar melhor hoje para vocês então vamos lá em cima dessa explicação depois eu vou passar algumas dicas de práticas respiratórias e aí eu vou abrir para as perguntas em relação aos temas que eu tô explanando para gente hoje aprofundar um pouco e não ficar rodando em cima das mesmas perguntas tá bom e outra coisa é como semana passada muita gente fez as perguntas que eu já tinha respondido nas lives anteriores e eu falava assim olha procura na live anterior teve gente que brigou comigo mandou e-mail nos comentários como se eu tivesse errado e eu não tava errado não tem outra eu fui acusado de não tá respondendo perguntas porque eu não dava atenção para quem sabia menos a pergunta é que que eu tô fazendo nessa live em tudo que eu jogo na internet de forma gratuita né é para justamente ajudar ajudar a esclarecer a outras pessoas nesses temas que eu pude aprofundar mas não tem como responder tudo nem atender a todo mundo milhares de pessoas eu sendo só um aqui para esplanar então é melhor esplanar um tema que eu acho que vocês ganham mais eu posso responder perguntas se vocês quiserem mas eu acho que é uma perda não é aproveitar o que eu posso passar a nível de conteúdo para vocês específico tem muita coisa legal para passar tá bom bom eu separei aqui pessoal para vocês verem a essa o yoga sutras do Patanjali aqui eu tô virando a capa para vocês Diego cola lá no chat para mim o os yoga sutras do Patanjali essa é uma edição dos yoga sutras do grande Patanjali a não se sabe exatamente quando esse livro foi editado já se fala mil depois de Cristo 500 depois de Cristo 500 antes de Cristo ninguém sabe exatamente mas o Patanjali é o codificador do yoga todo estudante de yoga sério precisa estudar o Patanjali aqui estão os oito aforismas do yoga que foi o segundo já deu daqui é e aí eu queria indicar para vocês tem uma editora nova a editora mantra que fez essa edição linda dos yoga sutras o Diego tá botando aí no chat para vocês a o li o nome do livro editora tem várias edições de editora diferentes mas esse aqui é uma edição muito bonita e a editora mantra também lançou o bagavaguita olha que linda essa edição tá e o bagavaguita sem interpretação religiosa o bagavaguita extraído do núcleo da onde ele saiu que é o mar a barata e uma tradução primorosa muito bem feita editora mantra ela faz as capas dos livros e edições caprichadas tá então uma dica o bagavaguita para quem gosta sem conotação religiosa sem interpretação é o bagavaguita direto e a gente tem aqui para mim Diego os yoga sutras do Patanjali aqui o Patanjali fala de oito passos que todo o yoga poderia seguir dentro da senda e dos parâmetros do yoga não é a yoga é o yoga do masculino do santo yoga união aquilo que une já que o objetivo do yoga é a expansão da consciência união com todo que está em tudo para que te purusha um só união samadhi aquilo que une yoga e o objetivo expansão da consciência então os oito passos propostos pelo Patanjali o primeiro passo se chama yama que entra na no comportamento ético do yoga cada e ama é cada preceito tem cinco sub preceitos eu não vou explicar isso em detalhe vai fugir muito tema de hoje então o primeiro e ama que seria o seguinte não destrua não faça nada que prejudique a outros o segundo passo se chama ni ama além de não destruir pelo contrário construa amplia a virtude então e ama e me ama os dois primeiros passos é o comportamento ético não destrua nada com esses conhecimentos pelo contrário construa o terceiro passo se chama asanas que são as posturas físicas adotadas pelo yoga são milhares aquela clássica posição da pessoa tá sentada na posição de lotos para meditar é um asana então a postura física ela pode ajudar o estado de consciência se a pessoa acompanhada com a postura física adequada para aquele exercício o quarto passo se chama pranayama prana é a palavra do sânscrito para sopro vital energia é pranayama passos do prana métodos do prana práticas com prana envolve as práticas respiratórias já que o prana entra pela respiração e a movimentação respiratória pode fazer o prana se mexer entretanto aí eu preciso fazer um parênteses para vocês para na ama significa práticas com prana então envolve para na ama e práticas respiratórias mas envolve também toda a energia que passa pelo chakras e muitos estudos de yoga hoje se tira a parte do chakras se sinto chakras mas não há exercícios de ativação fica só aquele pranayama básico e o iog fala de pranayama mas os chakras apagados não tem lógica classicamente outrora você encontrava o iog o pranayama era a movimentação do prana não somente pelo corpo mas pelo campo energético eu chakras tanto que as práticas de kundalina antiga era ativação desse chakras como eu já falei nos programas anteriores então pranayama não são apenas práticas respiratórias elas também envolve ativações energéticas mesmo que alguns professores de yoga tentem negar isso né por motivos os mais variados possíveis mas na prática os chakras fazem parte do sistema bioenergético o quinto passo pratyahara que a remoção da influência sensorial externa ora os nossos cinco sentidos levam a nossa atenção para fora a já a visão principalmente então o tempo todo nossos sentidos captam as informações do meio externo e trazem para dentro para gente processar essa informação quando você vai fazer uma prática e o que é concentrar e meditar você precisa anular influência sensorial externa senão toda hora somente a gente vai buscar pelos sentidos a parte externa e não a parte interna aonde você quer buscar então que que é pratyahara vá para dentro anule a percepção sensorial de fora fecha os olhos é fica tranquilo vem para dentro não deixa os cinco sentidos de carregar atenção para fora vem para dentro onde está o ser real você o poruxa o espírito que se manifesta aqui isto é pratyahara interiorização tá sexto passo da arana que a concentração para evitar que a mente fique para lá e para cá enquanto você tá de olhos fechados meditando concentra numa coisa só para manter o foco da energia em cima de um ponto só é aí que entram os chakras notadamente o chakra frontal e a área da tela mental interna aonde se projetam as imagens que a pessoa está pensando no momento então a concentração é para manter o pensamento focado numa coisa só e quando a pessoa tá concentrada ela tem que gastar energia para manter a a a a concentração numa coisa só senão a mente tende a dispersar então concentração não é meditação a concentração exige atenção você tem que manter senão você perde então você exerce a força da vontade como passar de algum tempo pelo hábito a pessoa vai descobrir que após a concentração se ela permanece focada numa coisa a mente começa a relaxar e ela e aquela coisa em que ela está pensando se tornam mentalmente um só então a isso se torna meditação a pessoa já não precisa mais se concentrar ela descansa mentalmente é naquela imagem e aí essas imagens são as mais variadas possíveis dentro das práticas de concentração inclusive o trataca que a fixação ocular em algum objeto externo ou interno se a pessoa tiver no trataca é avançado então a concentração exige você manter o foco por exemplo se você precisa de concentração para dirigir trabalhar estudar só que se você chegar na rua da sua casa e perguntar um transeunte vamos praticar concentração a pessoa fala assim eu não mexo com essas coisas do oriente a pessoa acha que concentração uma coisa oriental não é concentração é o foco da mente em cima de algo que a pessoa mantém ela não dispersa até que aquilo fique tão focado que ela relaxa agora excesso de concentração gera estresse que a pessoa não relaxa então concentração não é meditação para isso a prática do tem que fazer a prática do yoga por exemplo tai chi chuan que é excelente para combater a ansiedade ou quaisquer outras práticas de meditação que a pessoa vai fazer vai primeiro passar por um período de concentração até que a mente fique tranquila então veja é vamos imaginar que a nossa mente é uma corredeira tá e tá tudo agitado a mente irá jásica quando você foca numa coisa só você tá exercendo uma força para manter ali quando aquilo se torna relaxamento você medita e fica um com aquilo aquela corredeira virou um remanso ou seja a virou meditação então a corredeira era a jásica concentração a meditação é sátil que você chegou no ponto que descansa a sua mente e aí as pessoas podem usar métodos variados que não cabe aqui hoje mostrar eu só tô explicando a diferença entre concentração e meditação foi a pergunta que foi feita semana passada que eu fiquei de mostrar diferença e o oitavo passo se chama samadhi que é o estado de expansão da consciência o sexto passo 7.008 na visão do patanjari que é darana dhyana e samadhi que é concentração meditação e samadhi esses três últimos passos são chamados samiyama que é a consecução do yoga ou seja a expansão da consciência tá muita gente pensa erroneamente que yoga é aeróbico oriental né alguns lugares de yoga até parecem as pessoas todas saradas fisicamente o que é ótimo mas quando você olha o conteúdo espiritual aquele yoga não tem nada e o yoga clássico não é assim é só olhar o patanjari e aprofundar que vocês vão ver o valor da consciência desperta no trabalho do yoga e muita gente que dá palpite na parte do yoga não sequer conhece o patanjari tá e houve um erro muito comum deixa eu clarear um outro ponto também alguns autores cometeram esse erro tipo saídas do corpo é a pessoa tá exteriorizando se deslocando no espaço de dentro do corpo para fora do corpo com os corpos sutis tá é um deslocamento de dentro para fora quando você fala dos oito passos do patanjari o quinto é pratyahara interiorização que é mergulhar a tensão para dentro então alguns autores na área de saídas do corpo vários cometeram esse erro todos autores ocidentais que não conhecia o velho orientalismo porque achava que aquilo tudo era místico vários desses autores cometeram o seguinte erro não pratique yoga não pratique meditação porque isso não ajuda na sua projeção porque a projeção leva você para fora a interiorização leva você para dentro e uma contra a outra quando você fala saída do corpo é um deslocamento no espaço de dentro para fora quando você fala interioriza sua mente não é um deslocamento no espaço de dentro para fora é mudar o foco da atenção para baixo né para dentro uma pessoa pode relaxar meditar e logo a para conseguir ter uma projeção que o metabolismo desceu as ondas cerebrais desceram na meditação e há muitos relatos de saídas do corpo durante a meditação o que invalida o que vários autores de projeção astral vem falando de que a interiorização do yoga não ajuda a projeção ajuda assim que ela relaxa agora por outro lado tem professores de yoga que abominam as saídas do corpo e dizem que é para não mexer com isso ou seja uma confusão danada por extremos de áreas como eu trabalho de forma universalista me permite pegar o melhor dali daqui juntar uma forma livre que harmoniza tudo isso e tira qualquer competição e dá uma visão de conjunto muito maior do que a visão polarizada numa área ou em outra tá bom então clareia esse tema tá agora a outra coisa que eu quero indicar para vocês é este livro que está esgotado só acha em sebo o tal da respiração natural é um autor americano que é o denis lewes publicado pela editora pensamento prefácio do grande mantaxia do taoísmo que eu admiro bastante o livro tem várias práticas respiratórias para vocês meditarem se energizarem uma boa dica pouco conhecida o tal da respiração natural o diego está botando aí no chat agora o título a editora e o nome do autor se possível para quem está trabalhando em cima da parte respiratório está procurando meditar ou deixar de ser ajás com práticas bem legais esse livro é muito bom e as práticas são muito fáceis boa parte delas baseadas no mantaxia da área taoísta então para não ficar sem a referência pode põe aí aqui está o mantaxia o primeiro livro dele que saiu em português a energia curativa através do tal da editora pensamento agora é uma obra mais complexa ela fala de ticum ela fala ela fala de tai chi chuan fala da circulação aqui que aparece o estado vibracional a moda chinesa que a chamada órbita micro cósmica tá e o livro nem é tão bom assim é uma síntese mas é que o autor anterior ali o lewis se baseia muito neste trabalho aqui e do mantaxia o clássico dele é esse aqui awake in healing light of the tal né a o despertar da luz da cura no tal eu só tenho ele em inglês é uma obra maravilhosa me custou uma grana na década de 90 trazer esse livro para o brasil é o melhor livro do mantaxia eu tenho tudo dele eu acompanho bastante eu estudo de tudo que eu posso gente tá para aprofundar e ter a visão de conjunto e o embasamento na hora de explicar direitinho alguma coisa e uma dica também um dos livros do mantaxia em português é o cura cósmica da editora pensamento tá cura cósmica tem dois volumes esse é o primeiro o segundo é bem mais fraco esse primeiro contém várias práticas bioenergéticas excelentes que eu sugiro como dica para vocês esse tá em catálogo talvez vocês achem caso não acho tem no ser boi tem na internet muita coisa tá cura cósmica volume um mantaxia colocou lá também eu já tinha pedido o diego para digitar os nomes e colocar ali então nessa segunda parte deixa eu sugerir para vocês uma coisa é uma forma de relaxar de de quando você tiver com a mente muito rajásica porque é o seguinte tem horas que a nossa mente tá tão rajásica que o fluxo de pensamento é incessante a gente fala meu Deus eu queria parar um pouquinho de pensar porque os pensamentos estão agitando demais sua mente sua mente tá rajásica né então nesta hora pessoal queria algo para diminuir o fluxo mental ou seja sair de rajas para sátiva para que a mente fique é tranquila tá quando a pessoa tem déficit de atenção ela tá tá não consegue focar qualquer coisa lá então o sátiva é o objetivo disso outra coisa muita gente pensou que meditação era parar de pensar deixar a mente em branco isso é um erro a natureza da mente é gerar pensamentos não é possível zerar mente é possível apaziguar a mente tornar o rio agitado num remanso tranqüilo que aí a meditação existe os pensamentos mas eles são sátivicos eles te equilibram não te incomodam e por isso você avança enquanto que o que é rajásica e tamásico vai deixar sua mente desequilibrada então um yogi certa vez treinou durante anos para parar o pensamento ele queria zerar a mente depois de anos tentando quando ele conseguiu parar a mente ele pensou parei e isto era um pensamento não tem como zerar a mente tem como harmonizar equilibrar que é isso que a meditação leva seja por qual via for e gente cada um tem uma característica um temperamento então de repente um se sente melhor na prática do yoga o outro se sente melhor fazendo tai chi chuan o outro se sente melhor fazendo artes marciais onde ele larga toda a carga de agressividade que ele tava rajásica e se torna sátivo um estudante de artes marciais priorizando a filosofia da arte marcial que não é para agredir um terceiro mas sim para alto equilíbrio bioenergético as pessoas pensam que artes marciais o público leigo é claro que artes marciais é para ficar ou a moça ficar agressiva não é isso não é para ficar no estado de equilíbrio e desgastar toda a agressividade por exemplo ou tirar a condição tamásica que estava perturbando antes para o outro pode ser uma prática respiratória para o outro pode ser uma ativação energética os motivos melhor os meios são variados cada um de vocês deve descobrir o que é mais é compatível com seu próprio jeito então quero sugerir uma prática que é simples de fazer mas eu reconheço que uma pessoa muito ansiosa ou muito rajásica pode inicialmente ter dificuldade de fazer o fluxo da respiração ele é o normal então nessa prática você não acelera a respiração nem a reduz ao fluxo normal apenas com você prestando atenção na respiração que que o iogue faz presta atenção na inalação e na inspiração o seu trataca é voltado para sua inspiração para sua respiração né o seu móvel não pensa em algo fora ele pensa no prana entrando e saindo através da respiração então naturalmente que o ar entra por aqui circula para a área cardiorrespiratória e se espraia pela corrente sanguínea para todo o corpo então usa esse ponto aqui o chakra frontal que pega toda a área da testa desde aqui até a parte de cima tendo três menos três centros menores dentro né que formam chakra frontal que tem três centros pequenos a cura prânica tentou separar esses três deu mais confusão na nomenclatura então vamos deixar como chakra frontal o sistema inteiro que é uma uma esfera de energia um foco um fulcro de energia com três centros menores ativados dentro então a pessoa fecha os olhos e concentra aqui imagina que está respirando por aqui gente tá é claro que ela continua respirando normal pelo nariz mas ela imagina que o ar entra por aqui imagina que a cada inalada ela ela respira aqui e o ar atravessa a cabeça dela até a nuca ó respirou ela imagina que ó traz a atenção para cá respirou imagina que o fluxo de ar com uma energia sobe vem para cá para a nuca não se preocupe em exalar pela nuca só manter o foco respira aqui olhos fechados respirei vem aqui respirei vem aqui e procura prestar atenção na respiração sem acelerar sem reduzir fazendo circuito do frontal até a base da nuca tá é apenas isso capta solta carta normal gente tá apenas mantendo o foco aqui se você conseguir ficar uns 10 minutos fazendo isso as ondas cerebrais relaxam o cérebro sai das ondas beta da vigília para as ondas alfa de relaxamento estados alterados também pode descer para ondas teta que é o sono leve até ondas delta que é o sono profundo ou seja relaxou a mente tirou daquele clima de agitação então tô sugerindo isso aí para vocês é uma prática que vocês podem fazer para se auto equilibrar ficar sátil mas uma outra pessoa talvez não consiga mas ela funciona muito bem para a maioria das pessoas deixa eu pegar aqui eu anotei várias coisas tá uma outra prática feita por japoneses chineses coreanos vietnamitas e pessoas do extremo oriente é o seguinte os chineses classicamente dividem claramente o corpo em três áreas cabeça peito e ventre então ao dividir diz que a área da cabeça capta energia celeste tá a área do meio capta a energia da respiração e a área de baixo capta energia da terra então essas três áreas cabeça peito e ventre são três centros de captação de energia a captação da energia cósmica celeste a captação da energia do ar que é o meio entorno e a captação das energias de baixo pelo centro de baixo então os chineses chamaram essas três áreas de tantiens a palavra tantien é centro de captação de energia centro de coleta de energia então existe um tantien que é a aura da cabeça por onde entram as energias celestes um segundo tantien no peito por onde processa a energia da respiração e um terceiro tantien no baixo ventre processando energia da terra então falaria tantien superior na cabeça tantien médio pegando o peito parte da barriga o tantien inferior que seria quatro dedos abaixo do umbigo então o tantien da cabeça é chamado shen o tantien do peito é chamado ti e o tantien inferior é chamado tim que a essência vital que se refere às gônadas testículos nome ovários na mulher então para um taoísta clássico na velha cena ou praticante artes marciais seja chinês ou japonês ou coreano tanto faz ou cambojano tailandês que que ele faz está muito agitado aqui tá rajásico significa que o tantien de cima está sobrecarregado que que você faz desloca a atenção para o tantien de baixo que é quatro dedos centímetros abaixo do umbigo tá esta região é chamada no japão de rara que é o centro inferior da barriga não é um chakra é uma região que compreende quatro centímetros abaixo do umbigo chacra é a palavra dos anos que tudo a índia rara é palavra japonesa tantien é palavra chinesa então estamos falando do tantien inferior que é quatro centímetros abaixo do umbigo pegando então chacra sexual e base da coluna não é um chakra uma região muita gente chama de chacra rara ou chacra do tantien tá errado não é chacra cada tantien tem dois ou três chacras dentro então não se pode confundir são nomenclaturas de culturas diferentes e isto causa a confusão então a pessoa desloca a atenção dela lá para baixo não é ficar aqui tentando sentir lá embaixo é se sentir totalmente embaixo fica por 10 15 20 minutos com a mente lá embaixo centrada abaixo do umbigo no baixo vento ali como se você descansasse os pensamentos e as emoções embaixo daqui a pouquinho quando você subiu o foco para cá de novo você vai notar que a mente relaxou e está sátrica porque você tirou o foco do tantien de cima e trouxe para baixo aonde as energias são transformadas essa é uma prática ancestral taoísta é clássica da pessoa meditar no tantien inferior para descarregar o tantien de cima o tantien médio carregado de emoções pesadas alguém fala mas eu não consigo deslocar a atenção para baixo consegue sim deixa eu dar um exemplo é falta de hábito eu peço assim concentra na ponta do dedo não fica na mente tentando sentir o dedo com a mente sinta-se dentro do dedo como se a mente estivesse no dedo para sair daqui pessoa fala eu não consigo minha mente não sai daqui aí eu vou lá e dou uma martelada no seu dedo aí somente não consegue sair daqui por causa da dor então é possível deslocar o foco da atenção para qualquer parte do corpo é falta de hábito as pessoas não estão acostumadas o foco delas é sempre os cinco sentidos externos quando você pede fecha os olhos foca ali é falo não consigo consegue sim é falta de hábito tá é falta de tirar um tempo para poder dar essa mergulhada interna porque o universo de dentro é tão vasto quanto de fora mas a gente só tá preocupado com o universo de fora esquecendo do universo de dentro e outra iogues antigos cometi o erro de ficar só no universo de dentro e esqueci o universo de fora e aí é que entra o ponto de equilíbrio mergulha para dentro equilibra para depois viver melhor no mundo de fora e harmonizar as duas coisas que no fundo são uma só se a gente olhar direitinho que mais é evite pessoal cafeína à noite tá porque isso prejudica a qualidade do sono prejudica as projeções não é uma coisa assim absoluta pessoal pode tomar um café deitar e ter uma saída do corpo mas para maioria vai dar uma excitação do sistema nervoso do metabolismo café perto da hora de deitar ele é rajásico ele não é sátil ele não favorece o metabolismo relaxar para que o campo energético possa se expandir e a pessoa tem uma saída do corpo tá evite assistir filmes com imagens fortes ou noticiários negativos perto da hora de deitar porque você fecha os olhos e as imagens ficam girando em looping na sua mente você somente ficou rajásica e aí você vai levar um tempo até se livrar das imagens e se cair no sono essas imagens vão se transformar em sonhos altamente agitados talvez até pesadelos e aí você fala um sonho agitado é um sonho rajásico né então limpamente antes de deitar medita um pouco escuta música namora faz alguma coisa mas não arraste para dentro do sono as imagens da internet da tv do celular para dentro do sono isso vai prejudicar muito a qualidade do sono e para quem estuda saídas a qualidade do corpo também vai prejudicar nessa temática é deixa eu dar uma uma dica não isso aqui eu vou deixar para um próximo programa que são outras dicas senão vai ficar muita coisa é para o dia de hoje tá agora o dia que são agora nove horas estamos com uma hora de lá eu falei uma hora sem parar pessoal tá espero que tá sendo claro didático vocês possam estar entendendo qual é o meu propósito aqui de passar informações tentar ajudar todo mundo que não sabe eu tô aqui para isso tá é se vocês puderem aproveitar o que eu tô passando e inserir nos estudos de vocês e por sua própria conta do jeito de vocês vocês melhorarem do seu jeito eu vou ficar muito contente eu não tô preocupado em doutrina ninguém nem dizer qual é o caminho que alguém deve seguir nem me meter na vida de ninguém nem competir com ninguém simplesmente a alegria sátilica de compartilhar informação sadia consciente para outros estudantes espirituais não tem como atender todo mundo com perguntas e observa que essa uma hora que eu explanei olha a quantidade de informação sadia para você melhorar seus estudos também as dicas de livros as pessoas estão tão chatas atualmente que às vezes eu dou dica de livros e o pessoal critica por que você deu dica de livro por que você já não deu mastigado gente uma parte você passa outra parte você indica para pessoa correr atrás a pessoa que não corre atrás ela tá mágica ela quer tudo é ali sem fazer nada e não há nenhuma técnica de crescimento baseada na preguiça baseada em tamas nem irajas tem que ser sátiva então na medida do possível cada tema que eu exponho eu passo bibliografia e pode observar minha bibliografia sempre variada autores variados para não ficar preso numa coisa só e não achar que a verdade está só numa área e você existe tudo a profunda filtra do jeito de vocês e adapta do seu jeito sempre do seu jeito sem ficar apoiado em ninguém sem ficar imitando estilo de ninguém faça o seu jeito agora pegue colaborações positivas de outros soma e desenvolve seu jeito com a sua liberdade seu livre-arbítrio e sua forma de ser eu agora eu vou responder as perguntas até um certo ponto tá gente não tem como responder tudo é muita coisa tá o Diego separou as perguntas eu nem não tô olhando o chat eu não sei que que vocês estão conversando ali o Diego tá filtrando as perguntas e ele vai me passar as perguntas agora e nos programas anteriores eu também não tava olhando o chat era o Gerson tava olhando e selecionando as perguntas que ele achou mais pertinentes que às vezes a pessoa fala ele viu minha pergunta não respondeu não vi pergunta nenhuma eu tô respondendo a partir da filtragem que ele tá fazendo ali para mim para a gente poder responder e na semana passada é uma outra pessoa comentou falou vai parece que você tava irritado eu não tava irritado eu tava tentando aprofundar o assunto e as perguntas sempre recorrentes em coisas que eu já tinha explicado e quando eu falei por exemplo de data limite apocalipse essas coisas confesso para vocês eu sou muito enfático nisso porque eu vejo muitos estudantes espirituais perdendo tempo com profecia com medo disso medo daquilo e não 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 melhorando a própria consciência então gente não importa se vai abrir um portal amanhã ou depois abre o teu agora pela tua consciência para não depender de um portal nenhum não dependa de um extraterrestre ou de um mentor ou de um mestre espiritual ou de uma outra pessoa vim ajudar você despertar a sua consciência que a responsabilidade sua você precisa se desenvolver muitos podem ajudar mas ninguém pode crescer por você isso é processo interno então prioriza aquilo que desperta a sua consciência observa essa informação se ela é positiva para sua evolução uma informação que causa medo causa negatividade nas pessoas não é da luz pessoal tá tem que ser algo positivo e no final das contas nós todos somos consciências espirituais nós não nascemos nem morremos nós entramos e saímos dos corpos esperecíveis então estudando a parte espiritual isso aí é praxe é uma coisa comum então quando vocês me verem falando de morte eu sou muito enfático incisivo porque as pessoas criam um bloqueio para entender esse tipo de coisa para negar o tema não isso é tema tem que jogar clarinada de informação para tirar o medo fala ó vamos estudar isso aí ninguém morre não vai fazer drama com isso aqui não então a você viu um cadáver não interessa não interessa o espírito sabe o cadáver é um elemento da terra que hospedou uma consciência espiritual igual a gente que partiu para o outro plano o cadáver precisa ser respeitado como invólucro da terra e precisa ter o seu lugar da terra agora a preocupação não é com o cadáver é com a consciência isso é básico para qualquer estudo espiritual então às vezes quando eu falo isso com ênfase não é que eu tô irritado não é porque isso é um tema importante que não admite nessa a coisa tá mágica então só para considerar tá que eu a gente vai tentar responder aqui mas dentro do possível tá bom Diego por favor a primeira que você selecionou Fernanda Fernandes pergunta ela fala meu filho tem transtorno do espectro autista ele é muito agitado ele é muito agitado e chacra que chacra é responsável pela agitação e ansiedade e se o reiki ajuda Fernanda Fernandes tem um filho autista que fica muito ansioso ela quer saber qual é o chacra que ela pode atuar como reikiana para ajudar chacra umbilical é essencial porque é o chacra que a gente mais acumula tensão e calor no corpo então se você quer fazer uma prática de energização por exemplo um de vocês estimula o chacra umbilical ele dá uma força no corpo e um calor intenso agora se você quer relaxar não estimula o chacra umbilical porque ele vai ficar ajás então como ele é um chacra com energia bem quente jogue uma cor fria para relaxar roxo magenta violeta uma cor mais fria um verde calmo para acalmar a essa turbina de emoções mais grossas nossa que é a parte abdominal inferior sub cérebro abdominal né regulado pelo chacra umbilical agora como seu filho autista seria legal projetar energia nos dois chacras da cabeça eu aconselharia chacra umbilical quando ele tiver estado uma energia calma fria tá gente e na cabeça uma energia é por exemplo a área da cabeça uma cor mais clara é claro porque são cores se vocês observarem o estudo de cores vão falar muito do vermelho até o violeta e distribuir essas cores nos chacras como eu falei nos programas anteriores mas o ideal é a cor da luz sintetizada todas as cores ali ou uma cor bem tranquila para ajudar porque uma criança nessas condições ela tende a ficar ajás porque ela não consegue se expressar direito ela percebe a realidade de outra forma ajuda seu filho a ficar sátil o rei que pode ajudar mas sempre com energia calma senão você pode sobrecarregar e deixar o garoto mais ajás com ainda o que mais nivaldo coelho ira ele diz assim eu sou educador em uma ONG com jovens de 12 a 17 anos depois que falei sobre chacra sobre chacras para eles nas meditações que realizamos eles percebem cores ele pergunta se tem algum problema não está ótimo como é o nome dele nivaldo coelho ira o nivaldo é educador e desde que ele introduziu a prática de meditação com chacras com os alunos deles eles veem cores isso é excelente é uma coisa normal na na em práticas com chacras na tela mental aparecer a percepção de cores tá isto é normal isso não é um desenvolvimento de kundalini pode ficar tranquilo você não tá forçando a barra isto é o sátivico o básico dos chacras perceber cores é um excelente indício o que mais Antônio Barbosa pergunta por que em algumas práticas as cores são posicionadas nos chacras de forma diferente isso prejudica a meditação o Antônio tá falando por que que as cores mudam nos chacras dependendo do que que tá fazendo isso é normal também Antônio tá os chacras eles não tem uma cor só ele varia de acordo com o que você tá pensando e tá sentindo chacra cardíaco que todo mundo fala que é verde quando a pessoa tá com sentimento bom fica tudo rosa né uma pessoa tá com meditando em álcool celeste fica tudo azul chacalarinho uma pessoa tá falando de coisas espirituais tá azulado por exemplo uma pessoa tá falando de amor tá rosa uma pessoa tá falando algo terrível né pesado negativo fica tudo amarronzado acinzentado então as cores dos chacras variam de acordo com o estado íntimo do que a pessoa tá pensando e sentindo e as cores da aura também na hora de você trabalhar um chakra eu sugiro sempre coloca a cor da luz a cor da luz solar a luz branca sabe pra todos se daí variar as cores vai deixando as cores clássicas o vermelho na base o laranja no ventre o amarelo na barriga o verde no peito o azul claro na garganta o azul anil na testa e o violeta aqui na cabeça agora por exemplo você tá pensando no azul anil de repente fica branco azulado de repente ficou verde claro normal deixa isso tem a ver com o momento com seu dia com aquilo o clima que você está no momento o importante é que o clima seja positivo as cores refletem esse clima interno Marcelo Guimarães pergunta banho de ervas ajuda a desbloquear chacras é Marcelo pergunta se banho de ervas ajuda a desbloquear chacras não o banho de ervas é ótimo mas ele tem um limite porque você tá falando de um elemento que gera uma energia no plano físico então todas as coisas tem um duplo um duplo etérico um campo de energia então uma folha uma planta tem um campo áurico quando você coloca as folhas dentro da água a água é ótima condutora de energia então toda essa energia estava nos vegetais nas folhas vai para dentro estava nas plantas vai para dentro da água quando você vira a água essa água tá planificada energizada e isso ajuda e normalmente principalmente na área da Umbanda se recomenda jogar a a o banho de ervas né é do pescoço para baixo não usar na cabeça porque tá embora o pessoal não explique muito isso eu vou usar o velho conhecimento da Índia também que primeiro falava nisso e outra a Umbanda como é muito eclética a Umbanda ela tem um pedacinho de cada coisa ela tem a estrutura dela clássica né dentro do afro dentro do indígena e dentro do branco a mescla brasileira maravilhosa mas de vez em quando há algumas coisas na Umbanda que mostra uma certa influência oriental também aí alguém fala linha do oriente então talvez por aí tenha vindo esse conhecimento embora naturalmente por exemplo alguém dentro da tradição xamânica pode trabalhar a energia das ervas dentro desse contexto mas o contexto mais antigo que eu conheço é o dos iogues da velha índia então se dividia os elementos em cinco terra água fogo ar e o acaxi terra em sânscrito pritivi água apas fogo terras vai u é o ar e acaxi o éter universal cuidado que muita gente confundiu terras que é o elemento fogo com Deus Agni na cosmogonia hindu é o Deus do fogo não elemento fogo e confundiram Deus da a água que é apas com Deus das águas que se chama varuná é muito comum essa confusão há em livros traduzidos do sânscrito para os caracteres latinos no nosso idioma ocidental dá essa confusão de interpretação então os hindus falam em cinco elementos o ocidental fala em quatro não só os hindus chineses falam em cinco elementos também mas a nomenclatura e abordagem é outra coligada aos órgãos eu tô pegando a abordagem hindu clássica então nós temos sete chakras principais né já explicamos em outros programas além dos secundários temos cinco elementos e sete chakras como é que a gente vai subdividir chacra para tal elemento vamos lá elemento terra chacra da base da coluna elemento água chacra gênito urinário elemento fogo chacra umbilical elemento a o chacra cardiorrespiratório o acaxi o éter o chacra da garganta os dois chacras de cima frontal e coronário áginha e sahasrara em sânscrito são considerados a mente e a mente não pode sofrer influência dos cinco elementos que a manifestação na natureza então se fala dos chacras até aqui daqui para cá já é expansão da mente então se falava se você vai jogar uma energia da natureza joga daqui para baixo que compreende os elementos não joga um elemento da terra da natureza terrestre que é prácrite no centro da cabeça que busca o poruxa então é eu tô explicando a moda iog só para a gente correlacionar com a umbanda com a área chamânica e outras áreas que usa o banho de ervas o banho de ervas descarrega cansaço descarrega cargas energéticas aderidas no campo energético do corpo agora banho de ervas não transforma sua consciência banho de ervas não equilibra suas emoções é mito o banho de ervas pode relaxar o campo pode limpar a área se não era muito fácil de tomar um banho de limite certo do elemento natural daqui para baixo e o banho de ervas não abre os chakras mas pode é tirar cargas pesadas do duplo etérico do campo energético e isso pode fazer bem para pessoa tem na umbanda também o banho de canjica que é muito legal também que eu milho é solar ele tem muito prana na hora que alguém pega o líquido da canjica dentro de uma atmosfera uma egrégora apropriada e vira né e aí pode molhar a cabeça isso também a pessoa fica eletrificada e tem muitas práticas também dentro da área xamânica com os elementos muito bom e a umbanda herdou parte dessas práticas mescladas com a parte africana e a parte dos brancos num amálgama universalista bem brasileiro bem legal tá bom vamos lá ainda sobre o xamonismo o Antônio Barbosa pergunta uso de rapés xamânicos ajuda a abrir os chakras tá o Antônio tá perguntando se o uso de rapé ajuda a abrir os chakras não ajuda não agora o rapé é usado há milênios dentro das tradições xamânicas como ponto de descarrego limpeza da áudio igual banho de ervas agora não transforma sua consciência não transforma emoções mas pode melhorar o campo energético deixar sensibilidade mais azeitada para você trabalhar em cima agora abrir chakra na minha visão não e eu conheço gente que usa rapé e usa para outras finalidades para parte dos chakras o ideal é a pulsação da luz pela força da vontade e a expansão das energias nos chakras nick name dele é OCS boa noite amigo se possível gostaria que comentasse sobre a interferência de eletrônicos nos chakras e bioenergia ou apontasse algo sobre o tema cara é OCS olha não dá para abordar isso com o tema de hoje a parte eletrônica influência que dá a gente sabe que tem influência de campos energéticos magnéticos elétricos é na aura humana muita gente vem falando até desses novos celulares aí satélites que tá vendo uma interferência eu acho que é possível mas na questão dos chakras é você vai achar muita coisa na área de radiônica entra no Google clica assim radiônica tá a radiestesia também pode falar coisas mais específicas sobre isso hoje o tema não dá para gente entrar por aí mas procura radiônica e radiestesia pesquisa nessas áreas que você vai encontrar bastante informação sobre isso tá que mais Gustavo Andrade estou desenvolvendo a mediunidade através da psicografia todas as mensagens vem de forma intuitiva eu sinto uma pressão no topo da cabeça e no meio dos olhos existe um meio de desenvolver melhor como é o nome dele é Gustavo Andrade o Gustavo tá desenvolvendo a psicografia psicofonia também a mediunidade psicografia ele diz que ele sente energia entrando no coronário e frontal isto é normal também os mentores projetam feixes de energia que entram por aqui e tende a fluir ou aqui ou nas mãos ou nos plexos braquiais no chacra umeral que aqui na homoplastia inclusive no mês de fevereiro se eu não me engano ou março eu fiz um programa explicando sobre o chacra umeral o programa viagem espiritual que é o chacra ligado mais a mediunidade a isso que você tá falando entra lá no aqui no próprio canal no programa viagem espiritual procura nos meses de janeiro fevereiro e março que vai ter lá nos títulos chacra numeral você vai ver como uma parte entra lá e assiste porque ali é mais específico tá mas na mediunidade é normal esses fluxos entrarem principalmente pelo chacra coronário tanto para psicografia quanto para psicofonia e a psicopictografia embora pegue os centros braquiais também pega o centro das mãos mas o fluxo tem de entrar por aqui ou pela base da nuca também e repercutir bastante no chacra frontal que que você pode fazer expandir energia na hora da mediunidade um pouquinho antes inflar sua aula encher sua aula de luz sabe igual um balão de gás que você vai enchendo tá um balão em mão encha a hora de luz porque isso favorece a soltura do campo energético e favorece a captação a dessas energias dos mentores que entram na hora da psicografia o bairro importante agradecer o Tiago Vieira e o Márcio Harada estou orientando o pessoal durante toda a live aqui no chat tá o o Diego tá me pedindo para agradecer o Tiago e o Márcio que estão toda hora aqui no chat orientando o pessoal sobre o tema que a gente já é o sexto programa que a gente já vem respondendo perguntas desde até o quinto que hoje a gente resolveu fazer a explanação de um tema e agora responder em cima do tema como um aprofundamento do tema que mais a Galileia tá falando do chacra coronário eu já tinha botado no início do chat ali a resposta para ela é normal e se a ativação do chacra coronário tá eu falei disso nos programas anteriores e nesses dias de pandemia de quarentena as pessoas liberam muitas formas mentais pesadas seja por medo raiva da situação que é justo devido a desemprego e uma série de coisas né então a atmosfera energética fica muito pesada quem é mais sensível vai sentir uma pressão maior aqui tá essa pressão pode ser negativa porque tá trazendo todo o clima escuro para dentro da mente dela agora existe uma outra compressão que quando uma presença extrafísica aplica energia isto comprime para abrir a boca do chacra para uma a projetar uma intuição uma inspiração uma ideia então você precisa refinar a energia do chacra coronário para perceber o que que tá vindo essa pressão tá vindo ela é de dentro para fora ou ela é de fora para dentro por exemplo existem chacras nas laterais da cabeça que são secundários do chacra coronário existe o chacra bindu aqui atrás eu falei num programa anterior existe um na base da nuca existe o chacra das têmporas todos eles podem apresentar sensações na cabeça sensação de eletrificação do couro cabeludo do duplo da cabeça expandindo essa pressão pode ser de dentro para fora para dilatar a aura da cabeça no programa no programa anterior falei da soltura da aura em relação ao eixo do corpo também pode dar essa compressão que você tá sentindo então se você puder assiste os programas anteriores que você vai ver um conjuntinho de coisas que eu falei em relação a isso tá e na semana passada quando alguém perguntava algo eu falava isso para remontar eu recebi críticas depois de pessoas que achavam que eu tinha que ficar respondendo as mesmas coisas e aí vocês estão observando hoje o porquê e as pessoas achavam que eu tava irritado não tava irritado eu tava tentando direcionar didaticamente para não perder tempo e as pessoas poderem aproveitar mais o conteúdo que a gente tem para passar então tô remontando um pouquinho algumas perguntas já respondi para a pessoa buscar lá e aprofundar e hoje aproveitar o tema que a gente tá vendo que mais o rama tá ali no finalzinho trago ele aqui para vocês verem que mais é mauro rodrigues trabalho numa casa espírita como médium segundo alguns ordenadores eles falam que não se deve colocar a mão no chakra coronário de ninguém inclusive médiums falam que sentem dor na cabeça como é o nome dele é o mauro rodrigues o mauro fala que na casa espírita que ele frequenta se aconselha a não colocar a mão no chakra coronário e eu também acho muito bom esse é o chakra mais sutil da gente agora depende de quem toca na sua cabeça se for o buda ou crista jesus ia manjar para botar a mão na sua cabeça tomara que encoste né agora se for uma pessoa complicada botar a mão na sua cabeça tá pegando chacra mais sensível e de repente energias pesadas pode entrar pelo toque então o ideal é não encostar na cabeça mas isto varia de acordo com a situação tem vezes que um sensitivo tá aplicando e tem intuição de tocar por um motivo daquele momento de pelo toque psicologicamente influenciar melhor a recepção da pessoa que estaria recebendo ajuda isso varia muito mas não é interessante tocar no chakra coronário mas não é impossível e tem situações em que isto acontece mas o ideal é deixar esse chakra que é o mais avançado sempre livre e não bota nada a energia próxima assim com as mãos tá agora e uma pessoa que vai cortar o cabelo digo tá lá o profissional ele tem energia nas mãos então o ideal é sempre cortar o cabelo com a mesma pessoa você tem afinidade que é pela própria simpatia isso ajuda agora você cortar o cabelo com alguém que tá ali irritado com algo isto pode pegar na energia ali também então o ideal corta o cabelo com uma pessoa conhecida um profissional que você gosta já brinca ali e tem uma amizade que é sempre melhor pra você mas procura deixar essa área sempre aberta Patrícia Barreto quais os desequilíbrios que ocorrem nos chakras nos casos de ataque de pânico eu já a Patrícia tá perguntando a coisa que eu já respondi em outros programas ela quer saber qual que desequilíbrio acontece nos chakras com a síndrome do pânico o chacra umbilical como eu expliquei no último programa é o principal que que é afetada agora a síndrome do pânico tem muitas causas não tem como dar uma resposta só agora o efeito nos chakras se dá principalmente em dois deles chacra umbilical e chacra frontal no umbilical uma compressão uma ansiedade que a pessoa tá arajásica na hora da síndrome do pânico e o chacra frontal com pânico causando fantasia nas ideias que vai acontecer isso ou aquilo em frações de segundo então energizar o frontal e o chacra umbilical ajuda agora na hora de um surto você não pode projetar energias para ativar que vai ficar arajásica energias frias para acalmar energias sátivicas para deixar o centro umbilical calmo e deixar a tela mental tranquila o verde claro é a cor que mais harmoniza no momento desse verde claro visualizar tanto na testa quanto no chacra umbilical isso ajuda o campo energético a ficar mais estável se você percebe que uma pessoa está tamásica ela pede um passe seria interessante jogar vermelho nos chacras interiores Maurício Mauri Richard Mauri Richard pergunta se enquanto uma pessoa tá tamásica se é para jogar energia vermelha nela não é não é exatamente isso não tá porque a pessoa pode tá tamásica o Mauri porque ela tava num surto antes arajásico tava estourou com alguma coisa agora tá exausto em tamásico você vai jogar vermelho ela fica rajásica de novo não procura sempre algo que é sátivica então deixa eu dar um exemplo se uma mulher tá tá num período menstrual ou se uma pessoa tá tendo uma hemorragia você vai aplicar vermelho não você vai aumentar o fluxo você vai aplicar uma cor calma para deixá-la sátivica se uma pessoa tá tamásica você falaria vamos jogar vermelho o vermelho tende a deixá-la mais rajásica o ideal seria o laranja laranja o amarelo para ativar a pessoa rajásica é a tamásica digo se jogar o vermelho o vermelho pode ser aquilo que antecedeu tamas dela porque ela tava rajásica ontem agitada com algo caiu o padrão de energia ficou tamásica vai jogar vermelho ela vai agitar vai pôr do pó então aplica laranja e amarela agora tem oportunidades em que o vermelho é muito bom por exemplo para uma pessoa com anemia e aí você energizar com vermelho o ideal é sempre o laranja avermelhado aquela cor do pôr do sol não vermelhão que a pessoa já capta naturalmente da terra para evitar deixar a rajásica o ideal o laranja né avermelhado a cor do pôr do sol seria o tom ideal para isso é mais Luiz Bernancio Duarte uso de pirâmides é uma ferramenta mais como é o nome dele Luiz Luiz Bernancio pergunta o uso de pirâmide nos chakras não a pirâmide ela é boa para o campo energético como um todo para energizar equilibrar a pirâmide para quem tá anêmico excelente eu fiz várias experiências com pirâmide quando eu era bem jovem com alguns pesquisadores do rio e de são paulo vários testes a pirâmide às vezes pode deixar a pessoa com excesso de energia diferentemente de uma pessoa com carência de energia em que a pirâmide deixa ela bem então os profissionais que trabalham com pirâmide sabe o tempo certo de colocar cada pessoa embaixo de acordo com cada necessidade não é só entrar embaixo de uma pirâmide ela pode deixar rajásico pode deixar tamásico pode deixar sático dependendo da necessidade elas funcionam tem um campo energético especificamente para o chakras não mas a nível de campo energético pode melhorar algumas pessoas que mais rafael quando medita acaba ficando muito tamásico e acaba pegando no sono como evitar isso rafael pergunta que quando ele medita ele fica tamásico não tem como responder sem ver você rafael porque alguma é comum tem um monte de gente que cochila e diz que tava meditando né né agora pode acontecer de dar meditação a pessoa cochilar pode acontecer das ondas cerebrais descerem para o sono profundo durante a meditação e ainda é meditação quando a pessoa volta normal ela tá totalmente recuperada do cansaço anterior então varia pra caramba pode ser que na hora que você faz a meditação seu padrão de ondas cerebrais desce muito rápido agora veja você cai no sono mas quando você volta se tá bem com você mesmo então tem que considerar várias coisas e não há como eu falar isso a distância sem ver a pessoa para poder ver qual é o caso que tá causando isso pode ser até positivo dependendo eu conheço alguns médiums que quando estão ali meditando eles têm tanta energia na aula o campo energético do largo que os mentores vem aproveita que a pessoa tá bem relaxada e puxa um pouquinho de energia para levar para ajudar terceiros nessa hora o metabolismo cai pessoa fica aí pessoa fala poxa eu vou meditar e fico tamásica ela não tá tamásica ela tá doando energia às vezes principalmente se ela é médium a distância então sem ver a pessoa não tem como chegar e responder pra ela o que que tá causando isso tem mais Alessandra Oliveira o indivíduo que está viciado nesse tipo de energia agitada acaba por danificar o chakra básico em relação a super utilização do mesmo qual o chakra vai se compensando qual o nome dela Alessandra Oliveira Alessandra fala que no caso da pessoa super excitada no Rajas se isso pode atrapalhar o chakra umbilical o chakra básico dela não só ele como os dois os outros dois de baixo umbilical e sexual o desgaste de energia aumenta se a pessoa é viciada é nesse clima energético rajasco vai esgotar a energia o tempo de vida da pessoa vai importar ela vai envelhecer mais rápido ela tá queimando energia de reserva que é para usar em necessidade com coisas desnecessárias e outra coisa quando uma pessoa fantasia muito situações que não são reais ela tá fantasiando tá ela gasta energia psíquica dela na fantasia e libera formas mentais entrecortadas fantasiosas isso também gasta energia e ela fantasiando ela pode ficar tamás corajásca dependendo sabe quando a gente era adolescente eu posso dar o exemplo como como homem menino que eu fui você menino discutiu com um outro garoto sabe no momento por causa de uma outra garota né e aí você tá ali e aí você discutiu obrigou com o amigo aí de noite você tá deitado na cama e fica elaborando mil maneiras de derrotar o menino que encheu o saco antes você fica fantasiando um milhão de formas de você amarrotar o sujeito e no outro dia você encontra os dois brincam junto não tinha briga nenhuma energia foi toda desnecessária imagina uma pessoa que seja ciumenta excessiva tá onde o parceiro a parceira não está aprontando nada isso está na cabeça e na insegurança da pessoa e ela projeta um amante ou uma amante que não existe e que ela acha que existe em cima de uma terceira pessoa e ela cria mentalmente isso ela tá gastando energia também e agora do centro de cima essa energia vai faltar para ela usar para estudar para ficar lúcida para despertar a consciência dela em outras coisas então ser humano gasta muita energia com fantasia por um lado o que a deixa tá mázica gasta com agitação do outro que a deixa era jásica e isso explica porque que a humanidade é do jeito que é por exemplo uma humanidade com tanta guerra no histórico ao longo dos séculos e atualmente também é uma humanidade era jásica e uma humanidade que tem medo de um monte de coisa principalmente de algo invisível né medo de espíritos medo disso medo daquilo é altamente tá mázica então explica o nível de consciência da população humana incluindo nós todos porque que há tanto encrenca na terra por causa de irágeas por causa de tamas mal administrado se a gente administrasse seria sátiro tudo que chama para concórdia o equilíbrio o bom senso sabe tudo aquilo que evita com evita guerra evita a a a a a a pasmaceira de não pensar e traz para um consenso equilibrado que visa a evolução que faz as partes conversarem para acertar os pontos de atrito e descobrir pontos em comum que sejam ótimos para todo mundo tudo isso é sátivico e isto faz falta porque a tendência de nós todos é cair para o rajásico ou para o tamásico e aí desequilibrar e por isso a gente está reencarnando aqui na terra para ver se aprende a alcançar esse ponto sátivico que não é fácil se todos nós sabemos disso como é difícil né mais duas mais duas e a gente termina tá a Kelly pergunta pode explicar a diferença entre meditação e concentração eu expliquei a mesma coisa não ela está perguntando sobre concentração e meditação eu respondi lá atrás que ela está falando que a ciência ocidental faz diferença gente a ciência oriental e não há ciência oriental ocidental existe ciência agora a sabedoria oriental nessa área ela é muito mais longe né e tem muito mais trabalho em cima disso do que o conhecimento hoje dos cientistas estudando ondas cerebrais estados alterados os iogues já sabiam disso há muito tempo agora não tinham classificado como ocidental classifica agora eles têm milhares de anos empíricos em cima disso e eu não tô falando do povo da índia de hoje tô falando da sabedoria da época dos Upanishads Ramayana Bhagavad Gita os Vedas os puranas e os clássicos da época áurea da índia onde ali os rishis os grandes sábios da tradição hindu deixar um legado fantástico de informação consciencial que ficou restrito dentro do simbolismo iog e que hoje devido a ser uma época de informação é esse simbolismo vai se abrindo e dá para passar de forma geral agora que que acontece quem é melhor para explicar uma coisa dela da meu dia alguém que já foi iog lá atrás está reencarnado como ocidental hoje vários de vocês são assim então por isso a linguagem muda as épocas mudam numa época de grande comunicação é importante estarmos conversando sobre tamas raja e sátiva agora eu não espero que alguém preso a ciência ocidental que é muito boa para outras coisas mas para esse tema que possa explicar de uma outra forma isso que os hindus ó já falavam há muito tempo em lugar do doutor tal eu ainda prefiro do riche da velha índio velho sábio ali sentado e conhecimento de estado superior de consciência que o cientista altamente rajaço com o tamasco não tem mas é necessário que a ciência entre por esse lado e trabalhe o conhecimento para explicar fisiologicamente como essas coisas acontecem como é que funciona as ondas cerebrais sabe os estados alterados como é que é o lance dos laboratórios do sono para gente conhecer o sono sonho pesadelo e existem livros ótimos agora o que nós estamos falando aqui é de algo consciencial que envolve outros parâmetros que a ciência ocidental vai levar um tempo ainda até chegar no mesmo ponto o que mais não sei se você responde essa na última o Jaelson Elias os olhos essenciais ajudam a harmonizar os chakras a pergunta dele se como é o nome dele Jaelson Elias Jaelson Elias é se os olhos essenciais ajudam a ativar os chakras não ajudam energeticamente a estabilizar o campo energético do corpo a influência de um elemento material na sua sinergia na sua energia vai afetar no plano aonde esta energia tem sua origem a erva incenso óleos são todos os elementos da energia de de elementos do plano físico vão atuar no campo energético em relação ao corpo chamado dupletérico então pode ajudar a relaxar desbloquear uma área congestionada mas abrir os chakras que é uma coisa psíquica que tem a ver com o espírito e a consciência não tem como algo material fazer isso agora os olhos essenciais são ótimo para massagem para desbloquear algumas partes mas para abrir os chakras não e como eu já falei em programas anteriores muita gente mistura muita coisa é por exemplo é incenso defumador óleos né é e outras coisas que atuam na parte física não abre o chakras mas pode melhorar o campo energético do corpo humano pode trazer relaxamento pode deixar o corpo sátil mas a mente e as emoções é algo da consciência e isso aí não tem como nada que tenha a sua origem manifestada aqui nos elementos da terra como atuar na consciência pode influenciar fisicamente mas psiquicamente que a área dos chakras é de dentro para fora nada de fora pode abrir um chakras não seria muito fácil eu deita ali alguém joga isso em cima passa isso e eu saio de lá com chakras de lindo não funciona dessa forma que muita gente imaginou eu me lembro que nos programas anteriores eu falei até de cristais né em relação a chakras essa foi a última pessoal essa foi a última pergunta a gente tá com uma hora e quarenta a a de live tá e eu quero pra gente finalizar hoje é compartilhar o texto que eu recebi hoje que foi direcionado para o pessoal os ouvintes da rádio eu vou ler esse texto domingo mas vocês vão recebê-lo primeiro aqui tá e aqui eu não posso usar música porque o youtube pode cortar depois na hora de colocar ele pode vetar um programa por causa de direitos autorais e lá na rádio eu posso usar música porque a rádio já paga os direitos autorais de forma geral e já usa até para poder tocar música também tá então eu vou achar onde tá aqui o início pera aí tá tá aqui e gente a a gente tá com uma hora e quarenta de live olha o tempo que eu tô falando explicando coisas tá e observa bem como é uma live com explanação de um tema e depois pergunta sobre o tema na próxima sexta eu posso fazer uma outra live posso fazer nos moldes que eu fiz hoje esta com algum tema que eu vou escolher e depois abrir ou posso responder perguntas gerais sobre chakras e aura coloque aí no chat a partir de agora o que que vocês preferem para que as pessoas que ficaram me criticando semana passada possam ver que são vocês que estão em maioria escolhendo isso porque senão vai acontecer sempre isso e embora eu esteja aqui dando meu tempo de forma gratuita vai ter um monte de gente reclamando ah por que que você não deu atenção gente eu faço o que é possível eu não tô irritado falando isso eu tô esclarecendo para vocês como é difícil trabalhar com público e uma pessoa só para tanta gente tá então tô fazendo o melhor que eu posso as condições que a gente tem tá bom a outra coisa eu vou participar amanhã sábado dia 23 de maio às 20 horas no instagram eu estarei participando de uma live de uma hora do grupo de yoga bionatos de um dia aí onde eu faço palestras é de vez em quando um grupo de yoga muito bom conduzido por amigos meus com muita gente de um dia aí e eles estão fazendo uma série de de lives de hoje até o domingo da outra semana cada noite alguém vai falar sobre um tema e aí eles vão falar sobre yoga vida e me convidaram para falar de hinduísmo eu vou estar falando amanhã de shiva ganesha krish narama e contando algumas histórias e simbolismos da tradição hindu é você pode acessar pelo instagram bionatos é com th no final põe ali o bionatos tá é h u s no final junto bionatos é é entrar no instagram do bionatos ou entrar no meu instagram é Wagner Borges eu tenho um instagram que eu mesmo não entro o vladimir meu amigo cuida para mim coloca algumas coisas que eu peço a ele porque se eu entro as pessoas ficam me crivando de pergunta eu não tenho twitter eu não tenho facebook por isso eu não tenho como ali conversar as pessoas exigem muito e eu já faço o trabalho com muita gente no meio de semana respondendo pergunta o tempo inteiro presencial com as turmas que estudam comigo então quando eu entro na internet se eu vou ficar respondendo mais perguntas eu fico curajado que a minha mente não relaxa mas as pessoas não acham que só elas fazem perguntas então entra lá ou pelo meu instagram Wagner Borges ou pelo instagram bionatos amanhã 20 horas eu vou tá falando sobre as divindades da índia e na terça feira as 15 horas da tarde eu vou tá no instagram da editora luz da serra falando sobre o meu livro viagem espiritual sobre as experiências fora do corpo é luz da serra instagram terça-feira que vem terça-feira que vem acho que é dia 26 de maio e no dia 28 que é quinta às 20 horas eu estarei também no instagram de um grupo de cura lá de santa catarina mas eu não tenho ainda os dados eu vou botar depois avisos lá no meu instagram vocês podem ver lá Wagner borges tá Wagner deloi borges eu não me lembro que o vladimir que que mexe com as coisas acho que colocando Wagner borges no no instagram vocês acham eu vou botar os avisos lá a dessas lives caso vocês queiram também participar e no início de junho eu devo fazer uma live também com o pessoal lá de aracaju também de um de um grupo onde eu já fiz congresso lá e palestra e deve ter uma outra assim eu tô nessa época de quarentena tô tirando um tempo eu recebo muitos convites para lives é e normalmente eu procuro evitar para poder fazer as lives aqui no nosso canal mas eu tô aceitando a convite que me fizeram alguns grupos conhecidos para fazer e contribuir no período de quarentena porque depois que voltarmos as atividades sei lá quando aí eu vou entrar na correria de trabalho não tem como fazer assim mas caso queiram entra lá no instagram que eu vou botar depois as informações lá a para todo mundo tá bom e agora pessoal deixe-me compartilhar a o texto com vocês tá pena que não tem música de fundo não posso usar porque o youtube vai cortar depois o programa inteiro tá fazendo isso com várias coisas cortando mas domingo lá na rádio vai ter uma trilha sonora eu estava ouvindo uma linda música é esse cd de uma banda de rock que vem lá da década de 1960 do século 20 que a banda inglesa traffic do grande steve winwood grande músico inglês e eu tenho os trabalhos dessa banda os trabalhos solos do steve winwood e o diego quando chegou aqui para me ajudar eu tava mostrando para ele os trabalhos do traffic e do steve winwood inclusive tô emprestando para eles e tava mostrando para ele trabalhos do eric clapton na fase dele mais moderna e o eric clapton na década de 60 com o cream e com o blind fate e tava mostrando também a a a outra banda lá que eu esqueci é aquela que tem o cara essa aqui que é o wishbone ash é o cda olha o que que o diego tá ganhando hoje porque veio me ajudar cream né é eric clapton steve winwood traffic e ele vai levando coisas assim led zeppley e é ele leva um monte de coisa a mim aqui né bom ele me ajuda aqui também de quarta na na quando eu faço a reunião com o grupo de estudos que é fechada de de quarta feira e aí eu tava ouvindo me dá capa esqueci a capa desse esse recente aí isso tava escutando esse cd que é o far from home e tem uma música aqui que eu gosto muito que a faixa nove que se chama state of grace você vai colocar ele colocou aí o nome do artista entra lá no youtube clica essa música a gente escuta o que eu tava escutando na hora que eu escrevi esse texto que vocês vão receber agora em primeira mão e se puder escutar essa música state of grace depois aí no tempo de vocês acho que vocês vão gostar então vamos lá eu vou ler aqui pausadamente tá recebido do grupo dos iniciados espirituais o pessoal que escuta lá na rádio já conhece esse grupo pessoal que acompanha o canal também conhece de tantas mensagens que eu já passei desse pessoal e alguém chega e fala assim eu não acredito se recebeu isso aí então tá presta atenção no conteúdo não interessa o autor pra mim isso não me preocupa em nada me importa a qualidade do caráter e o conteúdo da mensagem o que que ele pode fazer pra melhorar o caráter de quem estiver ouvindo isso pra mim é o mais importante tá bom vamos lá quem é servidor da luz dedicado e responsável não precisa ficar discutindo isto com ninguém e nem forçando os outros a nada a a profundidade do caminho espiritual é coisa do coração e por isso não pode ser aquilatada por nenhum conceito comum no entanto as coisas que escapam ao escrutínio do homem são bem conhecidas pelo alto então cada um responde a sintonia espiritual daquilo que busca e faz e isto é revelado na luz de cada um e é por isso que se diz que ninguém engana o alto pois de nada adianta alguém tentar ter diversar diante do invisível imanente que interpenetra tudo quem é da luz não se exaspera com o ceticismo do mundo a respeito de sua senda pois sabe que o seu compromisso é com o alto assim tem a clara compreensão do seu labor espiritual bem como o reconhecimento da fonte imanente a qual deve respeito a travessia pelas ondas encapeladas do karma no mundo não é fácil para ninguém e demanda esforços e árduas lutas dentro do espírito em prova na carne e o servidor da luz sabe que precisa vencer a si mesmo para navegar com sabedoria em direção ao porto da consciência cósmica e por isso a força do que é forte sempre o impulsionará para frente essa frase a força do que é forte é uma expressão esotérica né que é o poder divino por detrás da da senda da pessoa a nenhum homem é dado poder para determinar espiritualidade dos seus irmãos de jornada pois só o alto conhece o que está dentro de cada coração e as provas de cada um e nenhum protetor espiritual pode evoluir os seus pupilos encarnados que precisam vencer a si mesmos nas líderes do mundo o que se pode fazer é a infusão sutil das ideias elevadas e dos sentimentos maiores em seus estudos e trabalhos sem invasão do livre-arbítrio de ninguém e quem é da luz valoriza a liberdade de expressão e o próprio poder de decisão de cada ser assim como também sabe que cada causa gera o seu efeito correspondente e isto vigor em todos os planos a cada um segundo suas escolhas e atos o servidor da luz sabe que não é especial ou escolhido e nem se considera superior a ninguém e também não almeja nenhum mestrado espiritual o alvo do seu coração é o seu primeiro amor a primeira luz a quem jurou servir o todo está em tudo esta é a grande meta do espírito encarnado que segue a senda servir e fazer o bem sem olhar a quem estando na condição temporária de mulher ou homem realizar o seu melhor durante a passagem pelo mundo das manifestações fenomênicas esta é a sua alegria esta é a sua jornada e o alto é seu comandante mestre supremo quem é da luz reconhece essa verdade fundamental o todo está em tudo paz e luz os iniciados recebi isso seis horas da tarde tá a vou ler no programa de domingo eu selecionei para isso mas eu quis adiantar para vocês não tem a ver com tema mas indiretamente é sempre bom a como reflexão o Diego que que o pessoal tá dizendo aí no chat sobre conteúdo traz conteúdo responde perguntas porque tá então se alguém ficar irritado que eu não vou responder pergunta fica irritado com o pessoal do chat que tá pedindo isso como pediu semana passada que o pessoal ficou me criticando porque e me criticaria o contrário se eu resolvesse fazer pergunta quem que é conteúdo e que que eu posso fazer gente eu posso oferecer isso que eu tô oferecendo é a forma que eu tenho de ajudar quem sabe menos com conhecimento que eu tenho agora eu não passo isso como guru como mestre de ninguém pode observar minha postura se você me encontrar na rua no mercado eu sou desse jeito não tem um outro cara fabricado eu sou desse jeito com qualidade de efeito desta forma que vocês estão me vendo então não tem nada assim de doutrinação condicionamento é informação espiritualista aberta que é onde eu tenho como colaborar com estudo de vocês passando um pouquinho do que eu pude aprofundar a esses anos todos tá e eu tô fazendo essa série sobre chakras porque era um projeto fazer uma série de chakras no canal do youtube e como entrou a quarentena eu tô fazendo aqui como live aí o pessoal fala mas e as saídas do corpo tem um canal a gente faz no youtube lá com um programa ensinamentos extrafísicos e projetivo eu não tô falando isso lá porque a gente não tá fazendo devido à quarentena então aqui eu tô dando prioridade aos chakras e outros temas porque é uma forma de clarear isso que eu dar as saídas do corpo já tem bastante coisa lá e assim que voltar da quarentena eu vou entrar com muito conteúdo de saídas do corpo lá no canal no ensinamento extrafísico projetivo aqui mesmo no canal mas não como live porque se eu abro uma live vem pergunta e resposta um monte e aí não tem como eu passar conteúdo então por isso que eu tô priorizando estudo de chakras bioenergia e outra coisa uma amiga minha falou assim olha eu passei por uns amigos meus o link para eles verem a live de chakras e eles disseram que esse é um assunto batido que eles já sabem tudo tá bom então vai é observa bem que eu passei hoje que que eu posso passar e ver se alguém sabe tudo sobre isso eu também não sei sobre tudo e eu acho que tem muita arrogância no caminho espiritual um monte de gente que se acha bambambando um monte de coisa e que basta ver um espírito e se borra de medo você fala de morte elas ficam todas desarvoradas e no entanto se acha extremamente avançadas falando de catástrofe falando de de coisa do mal falando de que a humanidade tá perdida eu não falo nada disso eu sempre vou falar é algo bem positivo e bem assertivo e de forma bem clara e sempre lembrando que eu não tenho verdade absoluta e que alguém pode discordar completamente eu acho também normal a alguém falar se der um dislike normal eu conheço deixa eu avisar uma coisa para vocês conheço algumas pessoas do rio de janeiro que são fundamentalistas cristãos de uma determinada religião que eles se juntam para dar dislike nos canais de temas espirituais eles entram para poder é isso aí e também como é normal alguém não gostar do tema da abordagem também absolutamente normal não me tira o sono eu tô tranquilo com que eu tô passando relativamente dentro daquilo que eu penso e eu não sou youtuber não tô contando like dislike o que eu tô contando é o seguinte conteúdo bom passar coisas boas que ajudem na evolução de outros estudantes espirituais essa é a minha tarefa eu não tenho solução cósmica de nada eu não sei dizer que que os outros devem fazer da sua vida eu não sei que que deus planejou eu não sei nada eu só sei sobre chakras saída do corpo tamas rajas sátima eu sei que ninguém morre eu sei sobre saída do corpo uma série de coisas como sei que eu tenho que aprender um monte de outras coisas então o que eu sei eu vou passando o que eu não sei eu vou aprender mas sempre mente aberta e passando isso de forma universalista e sem pressionar sem encher o saco de forma bem digna e clara tá bom Diego aparece aqui ah o rama né deixou solta pedindo aí pra ver o rama e olha quem tá aqui olha lá rama é talvez na live que eu vou fazer amanhã na bionatos no instagram talvez eu conte a história do rama né o rama mesmo original esse esse rama aqui é o raminha baseado no original em homenagem ao grande rama né a princesa cita esse aqui é o raminha aí olha pra lá pessoal né só tava querendo ver você é um yorkshire tamanho grande gente né tá com onze anos dorme comigo é meu parceiro de jornada né é o cara que mais assistiu a aula minha nessa encarnação aí é o cara que tá mais presente tá bom gente muito obrigado aí pela atenção de vocês eu vou botar para o próximo programa o mesmo título tá falando de chakras e energia parte 7 mas eu vou escolher um tema ainda como eu fiz com os temas de hoje vou trazer faça explanação do conteúdo depois abro para as perguntas porque assim a maioria tá colocando aí no chat tá bom Diego aparecem obrigado ao Diego que me ajudou aqui ao Márcio e ao Thiago que ajudaram ali no chat clareando as coisas tá bom e tudo de bom para vocês aí que vocês dêem um jeitinho de mesmo nas coisas difíceis descobrir um jeitinho de ficar sátivico dentro da consciência de vocês tá bom até mais e aí